Três cartões que eu ponho aqui, dois que, do lado de assim, vai pagar em pena de viajar pelo mundo e pelo Brasil. Segurança, qualquer coisa. É auditado pelo PC1. É sobre o meu cartão particular. Você sabe o quanto que eu gastei no saquei do meu cartão particular há dois, quatro anos? Pra entender? Zero. Eu tô com os estratos aqui, mas é que eu comprei, não sei o que vai dizer, tem... Mas não diz que eu usei zero, nunca paguei, o picolé, eu nunca saquei, eu podia sacar até 17 mil por mês, daí três mil dólares, né? A despesa sem prestação de conta. Eu nunca gastei, um centavo, eu nunca saquei, um centavo. Então eu não tenho o que acusar. O cartão corporativo, o Lula, fazendo as conversões, gastou dúvidas o que eu gastei. Mas você vai explicar o que eu sou, não é mais herói? Então, o que eu posso dizer, não tem o que acusar. Eu tenho o que acusar. Outro dia, por esses quatro anos de governo, nós temos 30 mil por mês. O que é que nós faz? 30 mil por mês e a aposadoria como deputada. Eu tinha nunca requerido a aposadoria de deputada enquanto presídio. O que é acusado? Não tem acusação de corrupção empreiteira, diretora de estatal, de independente, não tem. Ainda não tem o que acusar. Nós sabemos que a acusação deles contra o senhor é tudo que eles inventam. O senhor fez a água da transposição do lado e eles já foram lá e fecharam. Já foram lá e fecharam a água. Agora a pergunta que não quer calar, a pergunta que não quer calar. O senhor ou alguém da sua família tem a intenção de, numa próxima oportunidade, sequenciar para novamente? Amo! Vamos lá! Amo!